Essa é a fita do Senhor do Bonfim. Quando você vai à Bahia, na igreja de São Bonfim, eles amarram e dão três nós. A cada nós, você faz um desejo e deixa ela sair sozinha, deixa amarrada no braço. Quando ela soltar, seus três desejos serão realizados. Então, dois eu já fiz aqui, a Peruvia e o VLT. E o terceiro é que vocês vão nos visitar, o mais breve que vocês vão nos visitar. E o que vocês vão nos visitar, o que vocês vão nos visitar.